O trânsito aqui é intenso, um grande vai e vem de veículos, carros pequenos, médios, ônibus, carretas e máquinas pesadas. Milhares de veículos passam por aqui diariamente e seus ocupantes não sabem o risco a que podem estar expostos. Esta é a ponte sobre o rio Poti, do bairro Tancredo Neves, que interliga a zona sul à zona sudeste de Teresina. A equipe do TV Canal 13.com, neste momento, percorre o leito do rio Poti na região sul de Teresina. O nosso objetivo é mostrar às autoridades defeitos que estão comprometendo a segurança da ponte sobre o rio. Nós estamos contando aqui com o apoio da Sete Segurança Aquática, que tem à frente o nosso amigo Erismar. Chamando aí a atenção das autoridades para um trabalho preventivo. Bom, nós estamos aqui exatamente no ponto que estávamos procurando. Percorremos aí cerca de um quilômetro e mais alguma coisa, até chegarmos a esse ponto que estávamos buscando aqui na ponte, na ponte sobre o rio Poti. Quer dizer, dá para a gente perceber ali a estrutura realmente prejudicada, caindo a todo momento, principalmente quando passam carros pesados, carretas, sobre a ponte. É pedaço de cimento, que indica que está havendo um problema no local. Dá para a gente ver também os vergalhões de ferro já escortos. E isso pode significar perigo para quem transita aqui por sobre essa ponte, não é, Erismar? É, com certeza. A Sete Segurança Aquática, ela faz um trabalho voluntário da Curva São Paulo à ponte estalhada uma vez por mês, sendo que essa semana a gente constatou que a ponte, ela estava com uma estrutura um pouco edificada. Então, isso é com certeza um problema sério para quem traveca sobre essa ponte, né? Então, você passando por aqui, sempre passando trabalho de rotina, acabou detectando esse defeito aí? É, com certeza. A gente detectou que a ponte, a gente passando por baixo, ela estava saltando alguns pedacinhos de sarra, checho, essas coisas. E a estrutura da ponte em si, dá para perceber que os ferros todos estão de fora. Então, a estrutura dela, na verdade, não está mais 100%, né? Está correndo risco para quem trafega em cima dela. E o nosso trabalho que a gente faz sempre na Margem do Rio, detectando esse tipo de problema, a gente tem que repassar para a sociedade. Então, está aí a situação para que as autoridades possam, então, adotar providências rápidas. Esperando a solução das autoridades, com imagem de Irlândio Farias, participação de Paul Ricard e Luiz Borges para o TV Canal 13.com. Saia do estresse do dia a dia. Se presente para a sua família. 3232-2175.